Começam os preparativos para as conferências estaduais de assistência social. Sempre de olho nas conquistas de benefícios para os trabalhadores, os estados vão debater as perspectivas dos serviços sociais. Ao vivo, a repórter Angélica Coronel entrevista o presidente do Conselho Nacional de Assistência Social. Boa noite, Angélica. Boa noite, Débora. Essa etapa é preparatória para a 8ª Conferência Nacional de Assistência Social que acontece em dezembro aqui em Brasília. Presidente Carlos Ferrari, boa noite. Como é que está esse processo de preparação? Como é que estão sendo preparadas essas conferências estaduais? Boa noite, está pleno vapor. Os municípios já estão terminando suas conferências, elegendo o delegado para as estaduais. É um processo que não é novo para os estados nem para os municípios. Nós estamos na 8ª Conferência. E cabe dizer que está sendo de grande sucesso, com forte participação popular. Então, os estados agora vão trabalhar aquelas propostas que foram construídas pelos municípios e também discutir o que deve ser construído, o que deve ser tratado em âmbito estadual, já que as conferências estaduais também consideram e devem tratar desse ente que compõe o Pacto Federativo. O tema desse ano da Conferência Nacional vai ser avançando na consolidação do Sistema Único da Assistência Social, o SUAS. O que ainda precisa avançar, presidente? Avançando na consolidação do SUAS, na perspectiva de valorizar os trabalhadores do sistema. E essa é a grande demanda dos debates das conferências. Como que a gente consolida o Sistema Único, avançando na valorização dos trabalhadores, assegurando maiores direitos, fazendo com que seja implementada a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos. Enfim, com que esses trabalhadores sejam reconhecidos como a principal tecnologia da política pública de assistência social. Como é que o cidadão comum pode participar desses debates? A grande forma do cidadão participar é buscando o seu conselho municipal. Conversando com o delegado eleito no seu município, apresentando propostas, discutindo como ele pode chegar até a estadual para acompanhar os debates. Enfim, não só no que se refere à conferência estadual, mas a melhor forma de se participar na consolidação da política pública de assistência social é buscando o conselho municipal. Certo, muito obrigada pelas suas informações.